Música Olá, o repórter NBR está no ar com as informações do Poder Executivo Federal. A chegada do presidente Michel Temer à China está prevista para hoje às 10 horas da noite, horário de Brasília, e 11 da manhã na China. Esta é a primeira viagem internacional de Temer como presidente da República. Ele vai participar da cúpula do G20, o grupo das 19 principais economias do mundo, mais a União Europeia. E a China e o Brasil são importantes parceiros comerciais. A ideia é aproveitar a viagem para ampliar os negócios e buscar oportunidades na relação entre os dois países. O país mais populoso do planeta, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se tornou a segunda maior economia do mundo com um forte crescimento ao longo das últimas décadas e tem demonstrado grande capacidade de investimentos. Com um sistema financeiro sólido, representa uma fonte importante para o Brasil. É provavelmente o país com mais capacidade de resposta rápida em termos de investimentos no Brasil agora. E eu acho que isso é uma situação que nós temos que aprender a utilizar com amplitude, porque nós temos demandas muito claras em diversos setores, sobretudo na infraestrutura. A China tem ampliado os investimentos no Brasil. Na visita do primeiro-ministro chinês no ano passado, os dois países conversaram sobre a criação de um fundo bilateral de 20 bilhões de dólares para investimentos em infraestrutura. Também discutiram mais de 30 acordos em várias áreas, que poderiam chegar a 50 bilhões de dólares, além da ideia de construir uma ferrovia que ligaria o Brasil e o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando pelo Peru. Os estudos de pré-viabilidade ainda não foram finalizados. E o governo federal quer ampliar as possibilidades de negócios com a China. A ideia é aproveitar a viagem da comitiva brasileira ao país por conta do G20 e buscar oportunidades na relação comercial. A Apex, em particular, quer se capacitar mais para entender melhor a China e propiciar ao interessado, aos negócios brasileiros, seja na área de agricultura, seja na indústria, seja na atração de investimentos, mais elementos indutores de negócios. Acho que é uma oportunidade que o Brasil tem de dizer que as coisas estão em processo de mudança. que nós agora vamos trabalhar com responsabilidade fiscal. Nós vamos respeitar o que está consagrado na teoria econômica, que é gastar o que arrecada, que é ter a inflação sobre controle, que é garantir segurança jurídica, que é ter superávit primário para pagar dívidas e não novas dívidas para isso. E, sobretudo, criar um ambiente para que a taxa de juros não seja tão alta. É hora, digamos, do Brasil tentar desenvolver-se mais, ver formas de como o seu próprio mercado interno pode contribuir para isso. E em um seminário promovido pela Apex Brasil em Xangai, já devem ser assinados acordos comerciais entre empresas chinesas e companhias brasileiras, como a Embraer e a Petrobras. O embaixador brasileiro na China, Marcos Caramuru, falou sobre a expectativa destes acordos. As expectativas em relação ao seminário e ao que o presidente possa mostrar, como as novas políticas brasileiras e os novos ministros também possam mostrar, são muito grandes. Um seminário dessa dimensão, ele tem o papel principal de gerar confiança. ou seja, os empresários chineses que comparecem vêm para se certificar de que o ambiente brasileiro vai ser um ambiente de confiança. E eu acho que, nesse momento, já há um ambiente de confiança que é refletido, por exemplo, nos índices de confiança dos consumidores, dos empresários, etc. E eu acho que vai ser um primeiro momento em que nós poderemos reexpressar a nossa convicção em que a economia está se ajustando, vai se ajustar, vai voltar a crescer, vai oferecer um grande número de oportunidades para empresários chineses operarem no Brasil e para parcerias. O INSS começou hoje a convocar os segurados para fazer a revisão dos benefícios. A previsão é que 530 mil pessoas com auxílio-doença e 1 milhão e 100 mil aposentados por invalidez com menos de 60 anos sejam avaliados. A convocação para a perícia médica é feita por carta. A revisão deve ser agendada pelo telefone 135, num prazo de cinco dias úteis após o recebimento da carta. E para quem tem dúvidas, o INSS lançou um novo aplicativo com perguntas e respostas sobre a revisão de benefícios. O aplicativo está disponível para o sistema Android e, a partir da semana que vem, também para o sistema IOS. A intenção é reduzir o fluxo de atendimento nas agências da Previdência Social, principalmente no setor de esclarecimento de dúvidas. As principais editoras, livrarias e distribuidoras do país estão na 24ª edição da Bienal Internacional do Livro em São Paulo. São esperados 700 mil visitantes e eles vão conhecer as iniciativas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal. Cultura aos montes, para os pequenos e para os mais velhos. É na Bienal Internacional do Livro de São Paulo que atrações culturais do país e do mundo se reúnem para celebrar a leitura. Em sua 24ª edição, cerca de 480 marcas do universo literário lançam seus principais produtos no evento, que deve receber 700 mil visitantes até o próximo domingo. E quem vier até o pavilhão da Bienal do Livro de São Paulo também vai poder conhecer o estande do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Aqui, estudantes e professores encontram dicionários, livros didáticos e clássicos da literatura. Os livros que estão aqui na Bienal, eles são de dois programas diferentes. O Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Eles recebem esse material e trabalham com eles durante três anos. Em cada ano, o aluno cuida, fica com ele por um tempo e aí no outro ano, no ano seguinte, ele devolve para a escola para que outro aluno possa utilizar. O material disponível no estande do FNDE tem uma proposta diferenciada dentro da Bienal. Eles não estão à venda. De acordo com Camila, a ideia é divulgar a política pública do livro didático entre as escolas. A nossa ideia aqui na Feira do Livro, na Bienal do Livro, é fazer com que o aluno e o professor enxerguem que alguns dos materiais que eles estão procurando nos outros estandes para comprar, para adquirir, eles têm disponível também lá na escola pública, onde eles podem acessar o material também. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.